Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar um novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixem aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para se manter sempre atualizado. Hoje eu vou apresentar um produto da Mucoff, que é muito interessante por sinal, mas muito pouco conhecido, que é o Leader Protect. Ele é um produto, um protetor para couro. Então, para você que tem um produto de couro na sua bicicleta, como um grande amigo meu fabrica aqui, no caso, manoplas e selins em couro legítimo, esse vai ser um excelente protetor para a sua bike, ou até mesmo para a sua moto, se você tem algum selinho de couro legítimo na bota. A composição do Leader Protect, ele possui mel de abelha, manteiga de karité e é livre de álcool. E é uma aplicação rápida, eficiente e que não danifica o couro. Além também de fazer uma proteção para manter o couro ainda mais vivo e sempre durável. A recomendação que a fabricante dá, no primeiro estágio de aplicação, primeiramente é fazer a agitação do material. Então você vai agitar este pote, ao meu lado, que vocês estão vendo aqui, e vai fazer a aplicação em um ponto pequeno, para que depois seja aplicado devidamente no total. O que é recomendado é um pano de tecido, como toalhas ou similares, ou até mesmo uma esponja, utilizando-se do lado macio. Deixe o produto agir durante 15 minutos, para deixar todo o material reagir com o material da Mucoff, e faça o lustre com o pano seco de sua preferência, sendo flanelas ou panos macios, para a melhor eficiência do produto. A Mucoff, no caso, para quem não conhece, ela fabrica produtos para ciclismo, para motociclismo também, e produtos para o dia a dia, como é o caso do Leader Protect. Eu tenho uma unidade à disposição para vocês, que é essa unidade aqui da foto. A outra unidade eu vou usar para testes da minha bike, que eu tenho o produto em couro, então vou fazer o teste de aplicação, e vou apresentar a foto na página, para vocês poderem acompanhar. E esse produto acabando o estoque, eu posso executar o pedido à Mucoff novamente. Então, caso você tenha interesse, fico à disposição aqui para vocês no canal, no Facebook e no WhatsApp. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.